Corre, Toto! Vem brincar comigo, vem brincar comigo! Corre, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Corre, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Corre, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Vem brincar comigo! Corre, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Corre, Toto! Vem brincar comigo, Toto! Corre, doutor, vem brincar comigo Doutor, vem brincar comigo Doutor, vem brincar comigo Doutor, doutor Corre, doutor, vem brincar comigo Corre, doutor, vem brincar comigo Doutor, vem brincar comigo Doutor Transcrição e Legendas Pedro Negri